Eu sou o solo. Eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares. Sem mim, os humanos não conseguiriam existir. Mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta? E que, na verdade, eu estou vivo, cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir a sua comida? Mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente. Por sua causa. Você me fez desaparecer. Para menos da metade do que eu era há pouco mais de cem anos. Você está prestando atenção? Eu estou virando poeira. Então, talvez, você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. Eu imagino que você ainda queira comer. Certo? Eu estou virando poeira. Legenda por Sônia Ruberti